Oi Estrelinhas! Tudo bem Estrelinhas? E essa é a minha prima! Olá Estrelinhas, tudo bem? Eu estou muito animada, ela vai passar uns dias aqui com a gente. Ai, eu estou tão feliz! Eu estou ainda tão feliz por estar aqui. Pena que nós não conseguimos derrotar o Lorde. Era o plano perfeito! Vocês viram Estrelinhas? Foi quase Estrelinhas, mas nós vamos conseguir. A gente vai conseguir derrotar o Lorde e aquela turminha dele. A gente chegou todo mundo... Oi Aninha! Tudo bem Aninha? Que linda que você está! Agora chegou a verdadeira Aninha Estrelinhas! Dá oi para as estrelinhas Aninha! Oi Estrelinhas! Prima, eu estou com uma fome... Aninha, você não está com fome não? Vamos fazer alguma coisa para a gente comer! Vamos, vamos! O ovo de Páscoa? Sim! Bora comer chocolate! O ovo de Páscoa não tem? Aninha! Que ele é esse! Ai mãe! Bota aqui na mesa! O ovo de Páscoa! Não, foi dividido com a gente né Aninha? A Vigina! 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 Agora vamos comer! Vamos! Olha! Tem o ovo dentro! Tem o ovo dentro! Tem dois! Vamos comer o ovo primeiro né? Calma Aninha! A gente não lavou a mão! Vamos lá! A Vigina! Eu lavei a gente pra ver! Vamos lá! Vamos! Tem que ficar esperando elas aqui mesmo! Ah é? Elas não quiserem deixar comer sozinha? Eu vou botar um sal nesse ovo! Vamos ver se fica melhor assim! Pronto! Ai não! Não dá pra comer de mão suja né? Ah não! Quer comer? Vamos comer! Vamos comer! Agora vamos comer! Podem comer tudo! Podem comer tudo! Eu não quero mais! Ué! Eu não tô fome! Ovo fome de ovo? Ah! Pode comer o ovo de Páscoa em casa! Tá salgado! Tá salgado isso! Nossa! É uma delícia! Come! Fale comendo! Não! Come! É tudo de vocês! Não! Eu não tava com fome! Fome de ovo de Páscoa! Não! Não é, Mequina! Eu vim aqui pra comer coisa salgada! Não assustes porcaria, hein! Hum! E tu também, Ana Clara! Que isso? Ih! Tá bom! Vamos fazer uma comida então! Alguma coisa salgada não é uma comida! Óbvio, né? Ovo de Páscoa não é comida! Tá bom! Já fez! Vamos fazer o leite do caminho! Tá! Vamos fazer uma comida! Vamos lá! Vamos lá! Viva! Ele tava muito boa aquele hambúrguer, né prima? Olha ali! Uma dor de cabeça! Fiquei meio tonta! Será que foi o ovo de Páscoa que me deu? Eu não sei! Não sei! Aquele ovo tava esquisito, né? Tava salgado! Eu nunca vi! Salgado? Ué! Mas eu não lembro de estar salgado! Também tava doce! É né? Era pra ser doce no salgado! Eu não lembro de ele estar salgado! Mas me deu uma dor de cabeça! Uma pressão na minha cabeça! Meia tonta! Estranho prima! Eu fiquei muito ruim prima! Ah! Mas agora tá tudo certo! Ah! Algum vilão! Não! Não! Acho que não! Tava muito bom! A comida agora! É um hambúrguer maravilhoso! É! Eu acho que aquele... Ovo deu bem com defeito! Eu acho que é ovo! Eu acho que é isso! É isso que aconteceu! Com o SD! Quê? Eu também acho isso! O que a gente vai fazer agora? Ah! Agora! Prima! Tu não tem uma coleção de livros? Linda prima! Eu queria ver uma coleção de livros! Eu sei que tá apaixonada! Eu sou! E eu amo meus livros! É assim ó! Meu xodó! Vamos lá mostrar pra ela! Vamos! Olha prima! Que linda! Coleção de livros! Tem fantasia! Tem terror! Tem tudo! Tem de tudo um pouco né Aninha? Eu adoro meus livros! A Corina tá sempre querendo mexer nos meus livros! Essa Corina! E a Aninha também quando vem aqui! Faltou um! Peraí que eu vou pegar! Faltou um! Ah tá! Tá bom! Que lindo esse livro Aninha! Bonito! Bonito nada esse livro! Quer saber? Que eu vou pegar o livro predilete da Arlequina! Olha o que eu faço com ele ó! Não! Eu não tô nem aí que ela amava Ana Clara esse livro! Eu rasguei! Eu vou contar para a Arlequina! Eu rasguei! Pode ser! Olha prima! O que vocês fizeram? Ela tirou o dedinho do chão! Foi a Ana Clara! Não! Ela tirou o dedinho do chão! Vocês rasgaram o meu livro! Não é! Ela que rasgou! Quem me rasgou o meu livro? Ela! Eu! Prima! Por que tu fez isso? Olha a Arlequina! Mas foi só uma folha de um livro! Não! Não é uma folha de um livro! É um livro dos meus livros! Eu não quero! Saiam daqui! Saiam duas daqui! Saiam duas daqui! Ah eu tô me corta com o teu livro! Não foi ela! Não foi ela! Por que ela tá assim? Malvada desse jeito! Não! Algum! Algum! O que que aconteceu? Alguma coisa aconteceu com ela! O que que aconteceu? Tu viu alguma coisa? Não! Eu vi! O que que tu viu? Eu vi um bug atrás dela! Ele tava assim ó! Na cabeça! Ah! Ah! Mas então tá explicado! O bug apareceu! Não! Ela virou mal! Então o bug... É! O bug tá fazendo alguma coisa! O que que a gente vai fazer agora? Eu não sei! Vamos pensar num plano! Vamos sair daqui! Ai meu Deus! Ela virou mal! Ai Aninha! E agora? Agora a gente vai ter que formar um plano muito forte pra tirar ele daqui! Quanto? Ah! Eu tô pensando aqui ainda! O que que vocês tão fazendo sentadas aí queridas? Tô sentando! Ai eu não acredito que fez isso com meu livro! Ah! Era só um livro! Arletina! Eu falei tudo com a Arletina que não faz! Que não faz de nada! Tô uma criança! Agora a gente tem que esperar fazer tal normal agora! Eu sou filha da nevada! Ai! Ai! O que que foi? Eu falei minha cabeça! Eu falei minha cabeça! Eu falei minha cabeça! Ai! Tá doendo muito! Eu tô meio tonta! Ai! Não tô me sentindo bem! Calma! Eu acho que ela tá voltando ao normal! Calma! Tá cada vez pior essa minha dor de cabeça! Ai! Prima! Mas tudo bem! O importante é que tu voltou ao normal e a gente já descobriu o problema! Ela não é malvada! Eu acho que é um deve ainda! Deve! Eu vou me atender! Já sei! Vamos dar um choque nele! Como? Um choque! Claro! Ele é todo... Eu tenho! Ele é computador de choque! Negócio de choque! Ele vai ter que voltar lá! Sim! Olha só! Vamos fazer uma armadilha pra ele! Vamos te deixar sozinha! Tá! Tá! Vamos deixar ela sozinha! E aí ele vai vir de novo e a gente ataca ele com o choque! Você pega ele e vem atacar ele! Ó vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Deixa ela sozinha! Ô! Aninha! Ai, agora vou ter que esperar! Ai! Vai esperar! Agora vai dar certo! Vai! 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 Isso! Nego, pega ele! Vai embora! Vai embora! Seu atrapados! Não vai mais pegar e dominar minha mente! Eng Cheese! Que bom de você ir a correr! Bate aí, Aninha! Bate aí, prima! A gente deu uma boa bugada, Neida! Bate aqui! E agora eu vou finalizar o vídeo com as estrelinhas! Como eu amo! Então, gente, foi isso! Se gostaram desse vídeo, ative o sininho e se inscreva no nosso canal! Deixe bastante like, tá? Muitos likes! Tchau! Até o próximo vídeo das estrelinhas! Tchau!